A violência doméstica por si só é um problema de saúde pública com um importante impacto na saúde e na qualidade de vida das vítimas e das suas famílias, e que afeta um grande número de pessoas a nível mundial. Várias organizações nacionais e internacionais registaram um aumento no número de casos de violência doméstica durante a pandemia por Covid, o que tem levado a uma maior reflexão sobre as possíveis causas associadas a este aumento. Portanto, é importante refletir sobre os fatores de risco associados à violência doméstica e sobre a dinâmica deste tipo de relacionamentos, em que o agressor busca exercer controle sobre a vítima, torna-se perspectiva a forma como as atuais políticas de isolamento e distanciamento social surgem como potenciais fatores precipitantes de episódios de violência doméstica. Além disso, o acesso a serviços de saúde especializados pode ficar comprometido no durante a pandemia e os profissionais de saúde enfrentam novos desafios e restrições na sua prática clínica que podem comprometer a gestão destes casos.